Música Salve meninas e meninas, beleza? Olá galera, hoje eu vim ensinar pra vocês como fazer uma farmia de pedra Então mano, sim, Magilunga, vamos lá pra vocês Bora Pera, 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 pera Caraca, velho, aquele cavalo lá vai morrer, mano Ele cavalo lá vai morrer Morre, diabo Morre 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 O bichinho não quer morrer, quem que eu posso... Aqui, porco Olha o porco Morre Vamos ver se ela consegue mal espetar as carnes aqui com a nossa flecha Nossa, mano, eu sou muito podre na mira, hein, velho E... Nha Isso, atravessou, até fez um buraquinho ali Então, galera Vamos lá, eu vou ensinar aí a vocês a ver como fazer sua farmia de pedra Que é, sai daqui mensagem Ô, meu Deus do céu, sua família gamer só fica mandando mensagem, velho, porcaria Ah, lembrando que, se você quiser entrar pra família gamer, o link tá aí na descrição, né, o grupo do WhatsApp Beleza? Tá, vamos lá Você vai precisar aqui de um repetidor Um pistão E um barde de lava Vai precisar de um barde de lava Balde de água Ele vai precisar também aí de um bloco Eu vou pegar esse bloco aqui, ó Azulzinho aqui, que eu gosto bastante dele Tá, vamos colocar... Vamos quebrar... Opa, quebrar não Vamos fazer assim, ó Você vai fazer desse exatamente do jeitinho que eu estou fazendo Assim Beleza E... Beleza, vamos quebrar aqui, assim, ó Pra nós colocar os blocos aqui, pra ficar bem enfeitado, bem bonitinho, né Bom, aqui você vai quebrar E aqui você vai quebrar Vamos quebrar aqui E... Exatamente aqui, pra ficar... Legal, galera, pra ficar enfeitado, né Beleza Agora, você vai colocar um bloco aqui Aí, depois disso, é só você colocar um balde de água aqui E... E... Um balde de lava aqui, que vai formar isso Uma piedra Você vai quebrar aqui e vai colocar o pistão aqui Beleza Por isso que você vai ter que quebrar Agora, você vai pegar aí um Vai pegar o pistão grudento Vai estar pegando também a redstone E... Também um bloco de redstone Você vai pegar, vai colocar aqui Um bloco de redstone Você vai colocar O pistão grudento aqui Eita Vai colocar o pistão grudento aqui Vai colocar aqui o repetidor de redstone E aqui o outro Você vai colocar tudo no level 4 Aí você vai pegar sua redstone e você vai estar colocando aqui, ó E pra fazer isso aqui, furumfrar Você vai ter que colocar a redstone aqui, mano Que aí é só a mágica Beleza E ali tem o tempo certinho pra fazer a pedra E ir empurrando, beleza Se você quiser fazer um sistema aí Eu vou estar fazendo isso no próximo episódio Pra você ter uma farm completa, assim É... De coisa Utilizando esse bloquinho aqui Não sei nem se ele existe mais aqui Existe sim, aqui Observador Eu vou estar fazendo aí, beleza Mas enfim, galera Este foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Gostou? Não esqueça aí do seu like Beleza Compartilha Comenta se você quer mais vídeo Dessa série Que eu vou estar fazendo aí pra vocês, mano É... Obrigado pelos 31 inscritos E... Beleza, né, mano Falhou Arraço E fui Tchau Galinha Galinha E... E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti